A paz, crianças, tudo bem? Nós, então, vamos hoje estudar a nossa lição de número 8 do nosso terceiro semestre, que vai falar sobre Salomão, o amigo sábio. Por que será que ele era dito um amigo sábio? Vamos descobrir? Mas, antes de descobrir, nós vamos, então, fazer uma oração para agradecer ao Papai do Céu por esta aula. Vamos lá, então? Feche os olhinhos e dobre a sua cabeça e orem assim com a tia. Papai do Céu, obrigada por este dia, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar nos dando mais sobre o Senhor. Nos ajude a aprender a cada dia mais sobre ti. Amém. Então, crianças, por que será que ele era considerado um amigo sábio? Hum, vamos lá. O nosso texto base de hoje se encontra lá em primeiro, em Provérbios 1, verso 7, que diz assim, para ser sábio é preciso temer a Deus. Bom, vamos começar essa aula, então? A nossa aula vai começar falando sobre uma noite, uma bela noite, em que Salomão ouviu a voz do Senhor. E o Senhor perguntou para Salomão o que ele quer ele. Mas nós vamos, então, para a palavra, para a tia contar para vocês o que foi que Salomão pediu para Deus, não é mesmo? Olha lá, vamos lá. Segundo Crônicas, verso capítulo 1 e verso número 7. Vamos lá, está escrito assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe a ele, pede o que você quiser. E Salomão disse, tu os precisaste de bondade para o meu pai e para comigo. Agora, pois, Senhor ó Deus, confirma a tua palavra, palavra dada ao meu pai, porque tu fizeste rei sobre um povo numeroso, tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria. Olha só, crianças, vocês estão vendo? Lembra que a tia falou que ele era considerado um amigo sábio? Por quê? Porque ele pediu sabedoria. E o que será que o Papai do Céu disse para Salomão? O Papai do Céu disse assim para Salomão, olha, porque você, no seu coração, não pediu riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que aborrecem você, nem tão pouco pediu, pediu muitos dias de vida, mas pediu sabedoria e conhecimento para poder julgar meu povo, sobre o qual eu pus você rei. Sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riquezas, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Tá vendo só? A gente já começa aprendendo, tá vendo? Quando a gente pede para Deus nos ajudar, para Deus nos ajudar a ter sabedoria, o Senhor nos dá coisas, só coisas boas, só bênçãos. Mas tia, o que é sabedoria mesmo? A tia vai explicar. Sabedoria é pedir a Deus para fazer boas escolhas, escolhas que agradam o coração de Deus. Quando Salomão pediu ao Papai do Céu para fazer boas escolhas, para ajudar aqueles que estavam à sua volta, o Senhor então o abençoou. Então, quando vocês fazerem boas escolhas, vocês só terão bênção sobre a sua vida, tá bom? Peçam sabedoria como Salomão. Agora tia, e o que mais? Bom, lembra que ele pediu sabedoria? Deus então deu uma situação para Salomão julgar. Chegou diante de Salomão duas mulheres e elas vieram com um bebezinho e a outra estava lá do lado chorando, dizendo que a outra havia roubado seu filho. Mas vamos para a palavra novamente do Papai do Céu. Lá em 1º Reis 3 e 16. Vamos lá, abra empatia aí, nas suas Bíblias. 1º Reis 3 e 16. Então vieram duas mulheres diante do rei e se puseram perante ele e disse-lhe uma delas, ah Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tivemos um filho morando com ela na casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, se não nós ambas naquela casa. Olha só crianças, essa situação aqui foram duas mulheres, como a tia leu agora, que foram até o rei Salomão. As duas tiveram filhos, uma antes e a outra depois. Só que aconteceu, o bebê de uma delas morreu e essa mulher e a outra teve filho três dias mais tarde. Aí essa aqui que perdeu o bebê, o que ela fez? Ela roubou o bebê da outra. E aí então elas foram diante do rei, para que o rei julgasse a causa. Lembra que a tia falou sobre pedir sabedoria, que faz a gente fazer boas escolhas, tomar boas decisões com justiça? Então, o rei Salomão então, com a sabedoria que Deus tinha dado, então foi direcionado por Deus a fazer o que? Pegar aquele neném e partir ao meio. Mas tia, e agora? Que triste! Uma mãe ia perder o bebê por causa da outra. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Olha só, quando ele mandou cortar o neném ao meio, uma das mulheres então, imediatamente começou a chorar e falar, não, não, pode dar o meu filho, pode dar a criança para ela. Por quê? Porque eu não quero vê-lo morrer. Mas a outra, com o coração muito mal, disse assim, hum, faz assim a tua vontade, ó rei. Então naquele momento, Deus fez Salomão entender que a mulher que verdadeiramente era mãe, era aquela que se compadeceu, não se importou nem mesmo perder o seu próprio filho para a outra mulher. Mas ao ponto de amar tanto, ela deixou que a outra ficasse com seu filho para que ela não morresse. E ele encontrou o verdadeiro amor de mãe, a escolha certa. Olha só, crianças, vocês viram só? Ele fez a escolha certa porque foi direcionado por Deus e pediu sabedoria. Então nós devemos fazer o quê? Pedir sabedoria a Deus para fazer boas escolhas. Olha o exemplo que a tia vai trazer sobre essa palavra de hoje, sobre essa lição de hoje. Às vezes, você está com um coleguinha, tem um coleguinha com um brinquedo, ele pega aquele brinquedo. Aí você vai lá e toma dele, mas só para provocar. Isso é certo? É uma boa escolha? Olha, é a mesma coisa dessa mulher da história. Ela tomou o filho só para não ficar sem nada. Ela não amava de verdade a criança, mas ela só queria ficar com a criança só para não ficar sem ninguém, só para não ficar sem a criança, só para não ficar sem nada. Às vezes, com um coleguinha, o coleguinha quer realmente brincar com o brinquedo, mas a gente vai lá e toma só para não ficar sem brinquedo, só para provocar. Isso é certo? Não mesmo. Foi o mesmo caso da mulher. Não era certo. Então, nós não devemos agir dessa forma. Se um coleguinha pegou o brinquedo, deixa ele ir com o brinquedo. Essa é uma atitude correta, a qual aquela mulher que tomou a criança não teve. E por que, tia? Qual escolha certas eu devo tomar? Quando eu estou lá e meu coleguinha está... Eu tenho uma situação e o coleguinha quer brigar. E eu não devo fazer o quê? Eu não devo brigar. Porque essa é uma escolha certa. E isso agrada a quem? Papai do céu. Isso mesmo. A mamãe mandou eu fazer alguma tarefa. Qual a escolha certa, tia? Fazer ou não fazer? A escolha certa é fazer. Quando eu peço sabedoria a Deus, Deus então me mostra que eu devo fazer o quê? Obedecer. Porque isso agrada a ele. Isso mesmo. Tia, tia. E se a professora mandou eu fazer uma tarefa de casa, o que eu devo fazer? Fazer a tarefa da escola ou não fazer? Ou não obedecer a professora? Eu devo fazer a tarefa. Porque quando eu obedeço, quando eu faço o que agrada, quando eu faço coisas certas, isso agrada o coração de Deus. Eu devo brigar? Não, não. Por quê? Porque não é uma escolha certa. Eu devo desobedecer? Não, não. Por quê? Porque não é uma escolha certa. Quando você pede sabedoria a Deus, que é pedir para fazer boas escolhas, você então é direcionado por Deus. Então peça sempre o quê? Sabedoria. Para que você possa ser direcionado por Deus e fazer boas escolhas. Isso mesmo. Então guarde isso no coração de vocês. Orem ao Papai do Céu. Papai do Céu, me dá sabedoria. Porque eu quero fazer boas escolhas que agradem ao seu coração. Então é isso, crianças. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. E até a próxima aula. Mas antes de encerrar, tia, até já ia esquecendo. Vamos fazer uma oração? Então vamos lá. Papai do Céu, obrigada por essa aula. Nos dê sabedoria, Senhor, para fazermos boas escolhas. Hoje e sempre, para agradar ao Senhor. Amém. E é isso, crianças. Até a próxima aula. Fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.